Estou muito feliz. Aliás, eu achava que eu nem iria ganhar, né? E foi as sobras, né? As sobras do teste beta para a senhora, a senhora fez uma conversão de integralização direta de aramos com o pó. Ele me ligou e me contou e eu pensei que era trote. Eu falei, deve ser trote, né? Como é que eu vou ganhar uma coisa dessa? Legenda Adriana Zanotto